Reduza suas medidas com mais eficiência com a CrioSlim, a criolipólise com a excelência da onodera estética. A CrioSlim é um eficaz tratamento não invasivo para gordura localizada, que aliado a uma dieta balanceada e a exercícios físicos, apresenta resultados eficientes com uma única sessão. A criolipólise é um tratamento não invasivo no qual é possível destruir células de gordura utilizando um método de resfriamento controlado a menos 5 graus Celsius, que não danifica a pele ou outros tecidos. Como a célula de gordura é sensível ao frio, o congelamento destrói suas membranas, levando-as à destruição, em um período de 6 a 8 semanas. Essa gordura degrada é então metabolizada pelo fígado e eliminada de forma natural. Em uma única sessão, pode-se eliminar de 20 a 25% de gordura na região tratada. A CrioSlim pode ser aplicada no abdômen inferior e superior, cintura, culote, flancos e parte interna da coxa. Cada sessão tem duração de 60 minutos. Em uma única sessão, você já percebe os resultados. Agende a sua consultoria estética gratuita e conheça os melhores tratamentos para deixar você ainda mais bonita.